Quero um samba diferente Forte e quente como quer Que me fale mansamente Da saudade de você Pode ser um tanto louco Bem malandro, mas decente Dissonante, meio louco Mas que embala e docemente Quero um samba popular Que não chegue a ser sambão Mas não sabe de escutar Sambas de televisão Que não seja a vossa nova Meus respeitos ao João Sei que samba é forma antiga definida E coisa e tal Não se importe minha amiga Novidade não faz mal Jogue um foco de luz negra Sobre um quadro de chagal Vai em frente minha nega Caia fora do banal Tchau 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 Tchau